Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. No vídeo de hoje eu quero mostrar como criar um canal no YouTube onde você vai contar a história do Brasil. E esse canal vai ser monetizado e você vai ganhar dinheiro através do AdSense. Já peço a vocês que inscreva-se no nosso canal. Bem pessoal, eu vim aqui no YouTube e pesquisei por História de Dom Pedro II. Quando eu pesquisei por História de Dom Pedro II, apareceu aqui vários vídeos em vários canais aqui relacionados, falando da história de Dom Pedro II. Tem vários vídeos aqui, muitos vídeos falando sobre Dom Pedro II. Eu encontrei esse canal aqui, eu achei bem interessante, canal História de Tu. Esse canal aqui eu achei bem legal, esse canal já tem 326 mil inscritos no canal. Esse canal aqui a gente vai usar como base para mostrar para vocês como é que faz esse tipo de canal. Como é que monetiza esse tipo de canal. Isso aqui é mais uma ideia, bem simples, não tem dificuldade nenhuma em fazer esse tipo de canal. Bem simples, onde qualquer pessoa consegue fazer um canal como esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Então esse aqui é o canal, olha. Canal História de Tu. Se a gente vir aqui na aba Vídeos, você vai ver que tem várias histórias aqui de alguns personagens da nossa história, da história aqui do nosso país. Várias histórias interessantes aqui, bem legais mesmo. E se a gente vir aqui na aba Vídeos e ordenar os vídeos aqui por mais populares, o vídeo mais popular do canal aqui, ele teve 616 mil visualizações. Esse vídeo aqui que ele fala Mulheres na História, Chica da Silva, que fala sobre a história de Chica da Silva. Foi o vídeo mais popular do canal e teve mais visualizações. Ok? Eu vou voltar aqui para o início, para mostrar a vocês como mais ou menos é feito esse vídeo. Eu vou deixar esse vídeo rolar aqui um pouquinho. Olha, primeiro ele coloca aqui uma introduçãozinha, mostrando várias imagens. Olha, várias imagens aqui, várias imagens de personagens aqui do nosso país, personagens brasileiros. A Idade Média foi um período histórico marcado pelo domínio religioso da Igreja Católica na Europa Ocidental. A única coisa que ele faz aqui, eu dou no canal, ele coloca uma imagem em movimento, uma imagem de fundo em movimento, onde você encontra fácil na internet. E depois ele vai narrando a história, ele vai contando a história, usando sua própria voz, que é o que eu recomendo. Utilize sua própria voz, não coloque voz robótica. Certo? Faça isso, porque você não precisa nem aparecer. Certo? Se você tem vergonha de aparecer nos vídeos, esse aqui é um exemplo de canal Dark, onde você não precisa aparecer. Eu falo muito de canal Dark aqui no meu canal, porque tem pessoas realmente que tem uma timidez que chega a esse ponto, de não querer aparecer. Então, qual a solução? Criar um canal Dark, onde você não precisa aparecer, onde você vai colocar apenas a voz, como essa pessoa aqui faz nesse canal. ...as formas de condutas para as mulheres, buscando garantir a manutenção de suas... Fica até o final do vídeo, que eu vou mostrar a vocês como pesquisa pelas histórias, como é que faz, onde é que você encontra as imagens. Eu vou mostrar para vocês aqui. Fica até o final do vídeo. Certo? Eu peguei esse canal aqui como exemplo, porque é um canal focado, é um canal de nicho aqui, bem focado em histórias aqui do Brasil. Certo? Então, é um canal bem interessante. É um canal também onde você vai aprender. Se você não gosta de ler, você vai acabar aprendendo. Se você gosta de assistir vídeos e não gosta de ler, você vai aprender sobre a história aqui do nosso país, através desse canal, porque a pessoa que está fazendo um verdadeiro favor a você aqui, se você não gosta de ler, você vai ouvir aí, coloca um fundo de ouvido, e vai aprender sobre várias histórias aí, certo? Do nosso país. Ok? Se você tiver interesse, é claro. Então, eu peguei esse canal aqui, vim aqui, olha, no site que analisa os canais do YouTube. Como eu já falei, tem 326 mil inscritos no canal, certo? O site aqui, ele faz aqui uma análise com base no CPM, de 0,25 centavos de dólares a 4 dólares. Então, esse valor aqui não é um valor exato, certo? Esse aqui não é um valor exato. Tanto o canal pode ganhar esse menor valor, como pode se aproximar do maior valor. Ele fala que o valor mínimo que o canal ganha por mês, é 290 dólares, para a gente chegar a 4.600 dólares. Só que o canal, ele tem mais de um milhão de visualizações mensais. Com essa quantidade de visualizações, certo? Eu imagino aqui, com a minha experiência, que no mínimo, esse canal ganha 700 dólares. No mínimo. Ok? No mínimo, aí, o canal ganha em torno de 700 dólares. A gente vai fazer o cálculo em cima, desse valor de 700 dólares. Na data que eu estou gravando esse vídeo, de um dólar é o mesmo que 5 reais e 17 centavos. Se a gente pegar o valor de 700 dólares, é o mesmo que 3.619 reais. Então, 3.619 reais é o valor que esse canal aqui, olha, canal História de Tu, ganha por mês. O que você acha de ganhar mais de 3.000 reais por mês, né? Mais de 3.500 reais por mês, apenas contando histórias, certo? Então, provavelmente, eu acredito, né? Eu acredito muito nisso, que quando a gente cria um canal, muitas vezes a gente cria um canal, porque gosta daquele assunto. Essa pessoa aqui, está contando uma história, certo? Contando histórias aqui do nosso, do nosso país. Eu acredito que ela gosta de fazer isso. Então, você vai estar fazendo uma coisa com prazer. Quantas pessoas não existem aqui no Brasil que fazem um trabalho forçado, que fazem o trabalho apenas pelo dinheiro? Não tem prazer nenhum em fazer aquele trabalho, mas tem que fazer, porque tem que colocar com medo dentro de casa. Imagine aí você ter um canal desse e ganhar mais de 3.000 reais por mês. Esse salário aqui, certo? A maioria das pessoas, não chega nem próximo a isso no Brasil. A maioria das pessoas no Brasil, nem um salário mínimo, elas ganham. Imagine trabalhar através da internet e ganhar esse valor aqui todos os meses. É claro, eu não vou mentir pra você, que você não vai ganhar isso no primeiro dia. Certo? Você não vai ganhar no primeiro dia. Você tem que fazer vídeos. Certo? Eu vou dar um exemplo de, da minha pessoa mesmo. Eu acabei de criar um projeto, acabei de criar um projeto novo. Esse projeto novo, ele tem, eu acho que 134 inscritos. Certo? Então, é assim, olha, aos poucos, no primeiro dia, não tem essa quantidade de inscritos. No primeiro dia que eu criei o primeiro vídeo, não tinha nenhum inscrito no canal. Mas vai crescendo aos poucos. E que se um vídeo seu viralizar, aí seu canal cresce, de repente. Certo? Seu canal vai crescer rapidamente. É assim que funciona no YouTube, pessoal. Certo? Muitas pessoas começam um canal e no mesmo mês, ou às vezes até com duas semanas depois, um vídeo bomba no canal e o canal explode. O canal cresce muito rápido. Mas tem pessoas que levam um pouco mais de tempo. Porque é normal esse processo. Ok? É um processo normal. Seria muito fácil se no primeiro dia você passasse a ganhar mais de 3 mil reais por mês. Certo? Não vá pensando isso daqui. É um processo. Mas imagine aí, depois de alguns meses de trabalho, você passar a ganhar esse valor aqui. Certo? Muitas vezes você não precisa nem fazer, trabalhar durante um ano para que seu canal cresça. Como eu falei, seu canal pode crescer já no início. Certo? Então, se um vídeo seu viralizar, seu canal vai crescer bem rápido. Você vai alcançar as 4 mil horas, os mil inscritos. Que é o que o YouTube pede para que o YouTube possa analisar seu canal e monetizar seu canal. Certo? Então, é dessa forma que eu estou falando aqui para vocês. Eu estou explicando isso aqui para que você entenda como é que funciona. Certo? Mas, se você colocar em prática, se você fizer, como eu estou mostrando aqui para vocês, se você usar esses canais que eu mostro aqui como exemplo e colocar em prática, você vai conseguir. Se eu conseguir, muitas pessoas conseguiram, você consegue também. Ok? Veja isso aqui como incentivo. Ganhar mais de 3 mil reais por mês trabalhando apenas na internet. ou você quer passar o resto da sua vida trabalhando como escravo praticamente para ganhar uma mixaria. Isso aqui só aumenta, pessoal. Certo? Esses valores aqui só aumentam. À medida que seu canal cresce, mais visualizações seus vídeos tem, mais você vai ganhar. É assim que funciona. Mas é preciso você colocar em prática. Precisa você fazer. Não só olhar e nem ficar olhando o resultado dos outros. Olha o seu resultado. Certo? Foque no seu resultado. Foque no seu trabalho. É assim que você tem que fazer. Ok? Estou falando isso aqui para servir de incentivo para você. Mas ganhar mais de 3 mil reais por mês com o canal. Canalzinho desse aqui. Contando histórias. Certo? Você consegue. Se o dono desse canal conseguiu, com certeza você vai conseguir também. E aí, pessoal? O que vocês acham de ganhar esse valor por mês? Você deve estar se perguntando em como é que eu faço esses vídeos? Como é que eu vou fazer esses vídeos? Primeira coisa. Você vai pesquisar pela história. Por exemplo, história de Dom Pedro II. O que mais você vai encontrar é biografias falando sobre a história de Dom Pedro II na internet. O que você vai fazer? Você vai fazer um resumo. Você vai pegar vários sites. Fazer um resumo de cada... Um pedacinho de cada site. E vai criar seu próprio resumo. Certo? Isso aí não tem nada de errado em fazer isso. Você não pode pegar um site por inteiro e copiar tudo que está dentro do site. Mas você lê ali a respeito do assunto de alguns sites e você faz o seu próprio resumo. Cria a sua própria história e cria seu próprio vídeo. Certo? Cria a sua história com base em pesquisas que você vai fazer aqui na internet. Assim como o rapaz desse canal aqui faz. Certo? Canal Histórias de Tu. É assim que ele faz. Até assim que ele faz. Aqui no Wikipédia tem falando a história de Dom Pedro II. E vários outros sites aqui como você pode ver. Tem várias biografias aqui a respeito dele. É muito fácil pesquisar sobre assuntos aqui do nosso país. Porque você encontra muito fácil na internet. Outra coisa que você vai precisar é pegar as imagens na internet. Você pode vir aqui no Google mesmo e pesquisar por Dom Pedro II. E você pode pegar essas imagens aqui. Olha. Uma imagem como essa aqui. Você pode colocar no seu vídeo. Não tem problema nenhum em você fazer isso. Pode colocar. Certo? Porque essa pessoa aqui que criou você pode ver que são imagens históricas. Não foi ele que criou essa imagem. Não foi ele. Certo? Ele pesquisou por essas imagens e ele criou o vídeo. Eu vou adiantar o vídeo aqui só para mostrar a você. Olha. Essas imagens aqui. Está vendo? Olha. Essas imagens aqui. Ele pegou na internet. Ele fez uma pesquisa na internet. Não foi ele que fez essas imagens. Certo? Muito raramente você vai ter um problema com imagem. Com direitos autorais de imagem. Isso não acontece com frequência não. Certo? Então você pode fazer seu canal aí tranquilamente. Você pega as imagens aqui. Certo? Utiliza no seu vídeo. Não tem problema. E daí você vai precisar de quê? Mais o quê? Editar o seu vídeo. Você vai precisar criar o seu vídeo. Eu não vou mostrar como fazer isso aqui porque eu já tenho um vídeo no meu canal ensinando a fazer isso. Eu vou deixar aqui nos cards como editar um vídeo através do Camtasia que é através do computador e como editar um vídeo através do celular que é com um aplicativozinho com um programazinho que você vai aprender aí um passo a passo. Eu vou deixar nos cards aqui. Eu vou deixar aqui aparecendo para vocês para você utilizar. Certo? É assim que você vai fazer. Daí você pega o vídeo que eu vou deixar aqui para vocês e você utiliza. Se você só tem celular você aprende a fazer pelo celular. Se você tem computador aprende a fazer pelo computador. Vou deixar nos cards aí para vocês. É isso que você vai fazer. Certo, pessoal? É isso que você vai fazer. Esse canal aqui é um canal de sucesso no YouTube. Certo? Onde o dono do canal já está ganhando uma grana legal. Certo? Parabéns para ele. E se você persistir você consegue também. Consegue com toda certeza. Absoluta. É só você colocar em prática. em prática que você vai conseguir. Isso aqui é mais um exemplo de canal que eu estou trazendo aqui para vocês para que você se sinta incentivado a fazer o seu próprio projeto para que você consiga ter os seus ganhos através da internet e fazer uma coisa que você gosta. Certo? Não tem uma coisa melhor no mundo do que você fazer o que você gosta e ganhar dinheiro com isso. Não existe coisa melhor no mundo. Certo? Porque a maioria das pessoas que trabalham aí estão trabalhando num trabalho que elas não gostam. Estão indo para lá com raiva fazer o trabalho com raiva. A verdade é essa. E se você criar um projeto aqui na internet criar um canal no YouTube se dedicar a ele criar um tipo de nicho aí que você vai gostar de fazer vai fazer aquilo com prazer que é o que eu aconselho a você procurar uma coisa que você goste realmente de fazer com certeza você vai ter seus ganhos através da internet e ainda você vai fazer uma coisa com prazer uma coisa prazerosa não tem coisa melhor na vida ok? Eu espero que esse vídeo possa ter ajudado de alguma forma eu deixo na descrição dos meus vídeos aqui a minha indicação pra que você possa trabalhar através do YouTube de forma profissional pra que você possa ter resultados mais rápidos ainda certo? Porque aí você vai através da minha indicação que tá na descrição você vai pegar atalhos certo? Você não vai errar mais porque muitas vezes quando a gente vai fazer pesquisa pesquisa na internet ou no próprio YouTube tem pessoas que não ensinam da forma como deveria você acaba perdendo um certo tempo aprendendo aquela aquele tipo de coisa ali certo? E às vezes não dá certo aí você se frustra muitas vezes desiste certo? E quando você tem uma pessoa pra me ensinar que já passou por todo esse processo certo? E vai ensinar o que realmente dá certo fica muito mais fácil eu deixo na descrição dos meus vídeos aí mas se a grana tiver curta eu também deixo um curso gratuito pra você que quer trabalhar através do YouTube de forma correta e quer ter resultados através do YouTube ter seus ganhos através da internet é só dar uma olhadinha na descrição dos meus vídeos ok? Já quero agradecer a você que chegou até o final do vídeo muito obrigado valeu até a próxima